Oi pessoal, tudo bom? Aqui quem tá falando é a Júlia e... Hoje estamos aqui em mais um vídeo do Jô Todo Dia. E gente, aqui em São Paulo tá um frio... Frio de lascar. E assim, eu tô com dor no pescoço, eu tô querendo ficar... Hoje o vídeo é o quê? Deu arrumando a minha penteadeira. Tem um vídeo bem antigo aqui do canal, do tour da penteadeira. Mudou bastante coisa, então hoje eu vou mostrar eu arrumando e um pouco como ela tá. Se vocês quiserem, eu posso fazer um tour atualizado da penteadeira. Então, vamos lá. Vou mostrar a minha penteadeira pra vocês, bem estilosa, ó. Que estilo é pra poucos, entendeu? Opa, tem um tripé aqui, tudo bom. Enfim, pra quem é novo aqui no canal e ainda não conhece minha penteadeira, é essa aqui a minha penteadeira. Eu amo e eu uso ela, tipo, como iluminação, porque tem muitas lâmpadas, tá vendo? Então eu amo, só que ela está completamente bagunçada, ó. Essa aqui é o gabinete de batom. Aí você acha um blush perdido por aqui, uma beauty blender no lugar de hidratante. Há sim, um batom. Aí, vamos ver como que tá essa situação precária aqui, ó. Aqui nos ríveis tá até que organizadinho, mas eu quero mudar tudo isso, ó. Aqui eu tenho um pincel, um delineador e um corretivo. Pra vocês verem como tá super organizado, entendeu? Como que eu vou começar, né? Nem eu sei. Mas o que que eu vou fazer? É, tá vendo essas coisas aqui, ó? Eu vou tirar tudo e vou colocar tudo na minha escrivaninha, pra eu ter espaço de tirar as maquiagens e pôr tudo aqui em cima. Então, vamos lá. Bom, gente, acabei de tirar tudo e, assim, é muito estranho, porque eu sempre tô acostumada com tudo cheio. Eu queria falar pra vocês que se você tem um guarda-roupa pra arrumar, sua penteadeira, vamos arrumar junto, gente. Porque, pra eu não me sentir sozinha aqui, vamos lá arrumar junto. O que que eu vou fazer? Primeiro, eu vou esvaziar todas essas gavetas aqui, principalmente essas três. Que, assim, é a que tá mais enzoneada, porque é, tipo, as mais fáceis, entendeu? As de baixo, eu nem mexo tanto. Bom, gente, já tô na terceira gaveta, que eu acho que é uma das que mais tem coisa. E, assim, gente, vou aproveitar e vamos conversar, não é mesmo? Enquanto eu esvazeio aqui. Gente, eu vou contar a história dessa penteadeira pra vocês. O meu sonho era ter penteadeira. Eu consegui ano passado, né? E aí, gente, eu quis tanto, mas, assim, a minha casa tava em reforma. E eu falei, ai, eu queria tanto uma penteadeira que não tem o quê. Porque, tipo, no meu quarto não tinha muita coisa. Tipo, era mais de criança, né? Era mais mil bonecas, mil não sei o quê. Era, tipo, muito brinquedo. E eu já tava entrando na aborrecência, né? E, assim, eu não me arrependo de maneira alguma dessa penteadeira. Porque, tipo, eu uso todos os dias. Eu não me maquio todos os dias, não. Mas eu uso pra tudo, assim. Tipo, pra gravar os vídeos. Pra tudo, né? Tirei tudo daqui. Ó, a montanha de coisa. Gente, eu vou começar por essa gaveta aqui, que é a gaveta de batom. Porque é a que mais atrapalha, porque eu tenho bastante. Então, o quê que eu gosto de fazer? Como ela tem bastante divisão, eu consigo dividir. O quê que eu gosto de fazer? Aqui, eu coloco os batons que eu menos uso. Tipo, isso aqui, ó. Eu super uso, entendeu? Tipo, só que não. É um batom nenhum. Mas a gente pensa, ai, vai que devo fazer uma make, sei lá. Uma make diferente, né? Então, deixa aqui, que eu não uso muito. Aí, aqui, são os batons nudes, que a minha mãe já gosta. Sabe? Então, eu já vou deixando aqui. E aqui, nessa filéria aqui, é os que eu mais uso. Tipo, rosinha e tal, sabe? Que é o que eu mais gosto. E só que, o que mais dá trabalho, é porque eu tenho que ficar abrindo um por um, tá vendo? Porque eu não consigo ver a cor. Então, eu tenho que ficar abrindo. Então, por isso que isso é o que mais dá trabalho. Quando eu terminar aqui, eu volto pra falar com vocês. E fé no pai, que a gente consegue. Gente, nessa gaveta aqui, eu geralmente coloco bases, corretivo. Então, eu vou manter, por causa que eu acho que, pra me maquiar, eu já sei onde tá cada coisa, entendeu? Então, o que eu gosto de fazer? Aqui eu coloco o primer, aí aqui a base, aí aqui o corretivo e aqui o pó. Sabe? Assim, deixar na ordem. Bom, agora vamos pra essa gaveta aqui. Que é assim, ela é bem mais voltada pra cima. Já no final eu mostro pra vocês. E agora eu vou arrumar essas outras gavetas aqui, ó. Tá vendo? Mas não vai demorar muito, porque não tem tantas coisas, tá vendo? Gente, esse foi o resultado final de toda a penteadeira. Nem parece, é que vocês viram no começo do vídeo, né? Ó, como é que ficou? Essa primeira parte aqui ficou os formers, bases, corretivos. Aí aqui eu deixei tudo que é de pó. Então, essa daqui que vocês estão cansados de ver que eu amo, que eu uso como contorno, blush, pó, alguns iluminadores. Então tá tudo aqui. Aí aqui ficou todos os batons. Terceira a gaveta, só pra vocês entenderem. Ficou os meus rímeis, que assim, né? Eu sou viciada. Aqui as beauty blenders. Aí aqui ficou meio indefinido. Tá, gente? A minha penteadeira tem nove gavetas, tá? Agora vamos pra essa. Aqui eu deixei algumas coisas de cabelo. Então, pra fazer penteado e tal. Liguinha, porque a gente sempre precisa. Isso aqui pra não sujar o cabelo na hora da maquiagem. O que que eu deixei? Eu deixei as minhas bandanas, que eu tô usando bastante ultimamente. E algumas das minhas necessárias, aqui que eu mais uso. Então, é só coisas de cabelo. Então, e máscaras. Aqui é máscara, aqui é máscara. Olha o tamanho desse negócio. Aí aqui é só coisa de cabelo, tá vendo? Só coisas de cabelo. Agora vamos para a outra fileira. Aí aqui, ó. Eu deixei as minhas paletas de sombra. Aqui, gente. Eu não tinha muito o que botar. Então eu pus alguns demaquilantes. Desplantes, algodão e coisas assim. Na última gaveta, aqui ficou só coisa de cabelo. Que assim, eu não uso muito. Então escova, prancha, babyliss. Aqui tem algumas fotos, tá vendo? E é isso, gente. Os meus pincéis. Que assim, eu preciso lavar eles, mas hoje não é o dia. E nessa caneca linda que eu amo, que é do Zip. Que uma amiga do meu pai trouxe lá da Disney. E aí eu amo. Gente, eu ainda não tirei a etiqueta porque eu não tenho coragem. Que é muito linda. Aí, aqui eu tenho esse unicórnio. Que é um porta-joias, assim. Você vai colocando os anéis no chifrinho. Mas aí eu vou botando aqui mesmo, sabe? Colar, brincos, tudo aqui. E eu amo e fica super lindo, olha. Aqui eu deixei o espelho pra ficar mais fácil na hora de me maquiar. E aqui os perfumes que eu mais gosto. Então eu amo. Aí eu deixei os pincos aqui. E foi isso, gente. Esse foi o resultado da penteada. Então, gente, foi esse vídeo. Curte, comenta, se inscreve. Porque agora é 3k da Júlia. E agora tem maratona de Júlia. Porque agora a gente tá no Ju todo dia. Então acompanhem toda essa semana que tá recheada de vídeos. Siga as minhas redes sociais que você tá aqui. Então um beijão. E até o próximo vídeo. Gente, eu esqueci de falar que esse vídeo foi com uma parceria da Cris. Que hoje ela postou vídeo lá no canal dela. O link tá aqui na descrição. E dá uma passadinha lá e ajuda ela a crescer cada vez mais. Então um beijo, gente. E agora é pra valer. Beijos e até amanhã. Beijos e até amanhã.